E aí rapaziada, é rapaziada, estamos aqui ó, no Hungry Dragon e tem uma novidade pra vocês aí, eu tô vendo aí ó, um dragão boladão aí ó, com a paisagem passando ali na cabeça ali, vocês deixam nos comentários o que é isso daqui, que eu não sei, não faço nem ideia, é um spoilerzinho tá, vai ter um novo vídeo aí que eu vou estar mostrando pra vocês aí, que eles postaram na página oficial deles aí, porque tá pra chegar a atualização moleque, então vamos ver o próximo videozinho aí, pra gente poder ter uma ideia, se você já sabe o que realmente é isso daqui cara, vai deixando aí nos comentários pra poder ajudar o tu, ó, a bateria tá zoada né galera, a bateria tá zoada, mas vamos que vamos tá rapaziada, vamos que vamos aqui que eu tô transmitindo a tela aqui pro PC, beleza, essa daqui ó, é outra imagenzinha aí galera ó, olha que paradazinha top aí, uma cauda aí cheia de pelo branco rapaz, que dragão é esse que tá chegando aí pro Hungry Dragon, é garoto, eu tô bolado com isso aqui galera, tô bolado com isso daqui que eu não faço nem ideia de que bichão é esse tá, então vamos direto pro nosso videozinho aqui pra gente poder tomar ideia de como realmente é aí vocês vão botar no like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o couro vai comer, a cobra vai fumar agora, ó, já estamos aqui no jogo aqui, tá rapaziada, é, é, nós vamos pegar esse monstrengo aí né galera, vamos pegar esse monstrengo aí, tem a remissõezinha dele aí, pra gente poder ter uma ideiazinha aí de como realmente vai ser a parada, tá, de como aí ó, a gente tem as paradinhas pra poder pegar ali, aquelas minhoquinhas ali ó, que é a borboleta, nós temos 38 barra 60 pra poder pegar, e nós temos que comer os animais dourados também pra poder pegar ali, tá rapaziada, vamos lá, show de bola, tá, agora eu não sei se eu jogo aqui pelo celular ou se eu jogo aqui pelo PC, moleque, porque sei lá, a tela do PC é maior né, de repente ficar controlando aqui jogando no PC, sei lá galera, pode ter que ficar meio zoado, mas vamos lá galera, o monstrengo tego começou hein, nós vamos lá, já pegamos a geminha aí moleque, haha, parceiro, tá top moleque, tá top demais, é isso aí, boa garotinho moleque, atingido, opa, gado dourado pra gente, rapaziada, tá ligado, cara, ele é muito pesado cara, ele é muito pesadão aí, a gente fica meio como, meio bolado aqui na parada, quebra tudo moleque, quebra tudo aí, esse foi o grande detalhe da parada aí ó, beleza, show de bola, vambora garoto, vambora, pega aí ó, pega os porquinhos, pega geral que tiver aí né, os gadozinho, arqueirozinho, safado, que fica aplicando aí, as paradas na gente aí, vocês rapaziada, vão deixando nos comentários aí, o que vocês acham cara, que dragão é esse, pra quando tá essa atualização aí, é muito importante vocês informarem pro tuba galera, porque o tuba tá afastado aí, mas eu tô ajustando aqui as paradas aqui ó, geninha pra gente, show de bola, eu tô ajustando aqui galera, pra gente poder tá evoluindo no jogo, tá rapaziada, vambora, vamos entrando aqui nesse mapa aqui, bolado, isso aí ó, isso aí ó, beleza, vamos ver, o que que acontece, eu tô querendo deixar o canal mais top possível, então, tô ajustando aí até, aí acertando aqui assim, às vezes eu não consigo trazer vídeo, beleza, mas vamos lá galera, vamos lá, porque a parada aqui vai ser insana hein galera, a parada aqui vai ser insana, pavão quente parceiro, pavão quente, é isso aí garoto, é isso aí ó, hu 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 hu, sapeca ia ia, mano, sapeca ia ia, vamos jogando aqui pela tela do PC e mexendo, opa, porquinho joia moleque, outro hu 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 hu, aí sim garotada, dragãozinho tá galera, dragãozinho, vamos meter o pé daqui, caraca, agora que eu reparei, Cara, ele tem umas paradas na cara Aqui, ó Tem umas paradas na cara Olha lá, parece que é um mata amarrado Beleza, show de bola, pegamos aí, ó Isso, rapaz, cara, ele é gordãozão Pesadão, nervosão Isso aí, ó, passamos ali, tá maneiro E vamos ver O que a gente consegue fazer de bom nessa brincadeira aí Opa, aí sim, garoto Aí sim, vamos lá, o monstrengotengo Tá solta Ele é muito grandão, mano, caraca, podia Ter como diminuir o zoom, né, pra gente poder Ver melhor na tela, naquele fica, cala, ocupa A tela toda, parada sinistra Loucura total, moleque, loucura total Vambora, pega todo mundo aí, beleza, show de bola É pra destruir o gigante Memo, gigante aqui Só nós, galera, só nós, dragão Aqui que é gigante, tá Tá maneiro isso aí, ó Ô, rapaz Diz aí, quem joga Hungry Dragon Diz aí, quem joga Hungry Dragon Aí, porque o bichão é nervoso Galera, o bichão é nervoso Uh, 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 uh Passamos o tininho Ah, saímos de uma bomba e caímos em outras, galera Caímos em outra bomba aí, que tá maneiro Mas vamos lá, cara Uh, moleque Passei tinindo ali, cara Tinindo Deixa aí quem já viu o Silvaco de Cobra, moleque Silvaco de Cobra aqui Porque a parada é insana Ó, as paradinhas aí, ó Tá vendo aí, ó Três, rapaz Vamos lá A gente não vai completar nesse vídeo, não Mas a gente tá próximo, moleque Tá próximo de conquistar essa parada aí Tá maneiro Vambora, vambora, garoto Pega todo mundo aí Porque eu sei que você é nervosão, boladão Cruelzão, tá Cruelzão O bichão é carne de pescoço mesmo Não tem tempo ruim com ele O gigante aqui, ó O gigante aqui, rapaziada A gente destrói com uma facilidade Monstro, mano Uma facilidade monstro, tá Cara, jogar o Hungry Dragon Jogar o Hungry Evolústico é muito fácil, cara Muito simples Entendeu? É, dá pra jogar até com uma mão só Tá, rapaziada Mas vamos lá, pega tudo aí Não repara no fundo não Que o gatinho tá miando, moleque É isso aí, garoto É isso aí Mais uma geninha pra nossa coleção aí Vambora, garoto Vambora Passa pra lá Porque o couro vai comer Me amarram nesse lado aqui, galera Me amarram nesse lado aqui Opa, opa Bugou Ih, rapaz Deu uma bugada aqui nos dedos aqui, malandro Que a parada voltou, cara Voltou Mas vamos lá Porque a gente não pode deixar passar esse mapa aqui não Tá, rapaziada Caraca, o gato não para de miar Não sei se eu até me som Mas vei Uh 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 Mega bafo quente, parceiro Agora cobra fuma de verdade, malandro Vamos que vamos Porque a parada aqui vai ser insana Mais joiazinha pra gente, galera Mais joiazinha pra gente aqui É isso aí, rapaziada É isso aí, ó Ih, malandro Doideira, hein, galera Doideira Doideira Opa Moedinha de ourinho pra gente aí, ó Vamos limpando tudo em direito, galera Vamos limpando tudo em direito aqui Porque a paradinha aqui tá louca, louca, louca Isso aí, ó Bafo quente direto, galera Direto Toda hora bacinho quente pra gente, galera Toda hora bafo quente pra gente aqui, ó Tá maneiro É, moleque Letrinha nossa Destrói aí Boa Isso aí, garoto Vamos ver É, ó Gaiolinha ali, beleza Destruímos geral Caraca, ele pega todo mundo Mais bafo quente, galera Mais bafo quente aí, ó Tá bonito, rapaziada Tá bonito aí Uh 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 É destruição Tá maneiro, rapaziada Vamos lá Destrói esses gigantões Caraca, passei igual água Passei igual água por ele Beleza Tá maneiro Vamos lá, rapaziada Vamos lá Que o couro vai comer A cobra vai fumar aqui, hein É, garotinho Eu quero ver, hein Garoto Eu quero ver, ó E aqui, dragãozoto Tem um dragão aqui, rapaziada Cadê ele? Sumiu 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 Ah não Ele ali Tentou pegar a gente Pilantra, mano Não pode dar mole não, galera Não pode dar mole não Agora a gente vai pro outro setor lá Tá maneiro Vamos pro outro setor Uh, moleque Chegou destruindo, mano Metendo o pé na porta, parceiro Metendo o pé na porta É isso aí, ó Um dragão Bafo quente Letrinha GG É isso mesmo Beleza Sufocando todo mundo, galera Sufocando todo mundo aí Não se esquece de me seguir lá no Instagram, hein Rapaziada Tá aí, ó Tá aí no nosso overlay aí Topzera demais que tá, né Rapaziada Tubarão a lenda, ó Tá vendo aí, ó, galera Pra poder seguir Vamos fazer aquele nado violento aqui Rapaziada Não podemos morrer, cara Não podemos morrer Porque aí já era, né E morrer de fome aqui dá ruim Vambora, tuba Vambora Ih, rapaz Pega ele Uh, peguei, moleque É, garoto Falta pouco Uh, 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 uh Bomba safada, galera Bomba safada Ah, já era, mano Será que vai dar, galera? Vai dar sim Vai dar sim Agora pimentinha pra dar Hum Pensei que ia vir aquela paradinha ali Mas tá maneiro A parada O intuito do vídeo aqui, galera É, não deu O intuito do vídeo Era poder ter certeza aí Da próxima atualização Vocês deixam nos comentários O que vocês acham aí, ó Vai brotando aquele like Eu tenho certeza Se vocês gostaram Valeu Tomo junto, rapaziada Abração Fui Tchau 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 Tchau